Na hora de fazer a poda ou de dar um trato no seu jardim, conte com a Loca Tudo Equipamentos. Somos uma empresa especializada em locação de equipamentos para obras, limpeza e jardinagem. Oferecemos a você produtos exclusivos à bateria e à combustão, como tesoura de poda e bateria maquita, aparador de cerca viva, roçadeiras, sopradores, podador de galhos, motosserras e muito mais. O que está esperando? Acesse nosso site www.loca-tudo.com e saiba mais!